Sala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Odre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu vou ensinar pra vocês a conseguir as skins de graça, tá galera? Mais um método de conseguir skin de graça, tá? E você vai poder ficar usando ela pra sempre. É, pra sempre, tá? Não é igual essa aqui, que você usa aqui, ó, e tem 7 dias, né? Provavelmente tem todas as skins, né? Eu acho que tem todas. É, quase todas, na verdade. Aqui dá pra gente ver as skins que tem, ó. Tem algumas aqui que não dá, né? Tem essa Sakura aqui, olha essa aqui, coxina. Ó. Enfim, tem um monte de skin aqui, né? Então, eu vou ensinar vocês a pegar as skins, beleza? Mas antes disso, se caso você quiser fazer recarga, tá? Olha aqui, ó. Olha o que você pode conseguir aqui, ó. Se você quiser conseguir as recarga, beleza? É, só você entrar em contato comigo, meu número vai estar aí na descrição. É rápido, é seguro e você ainda vai ganhar bônus e presente, beleza? Tô com um grupo só pra quem faz recarga, tá? Lá a gente troca mais ideia, tudinho. Por enquanto, o grupo do canal, o grupo do meu canal está lotado, né? E eu não tenho como criar um segundo porque vai exigir mais tempo, né? E eu só confio em uma pessoa pra ser administrador. E ele também não tem tanto tempo assim, né? Então, tipo, só são duas pessoas. Eu e o Luciano, né? Que pra administrar a gente não tem tanto tempo assim. E, tipo, se eu criar um grupo e não conseguir administrar, vai virar bagunça. E não é legal, né? Por enquanto, assim, mas eu tô criando um outro grupo que é só pra membros, tá? E depois disso eu vou conseguir criar um outro grupo, né? Ou o pessoal vai indo embora e eu vou adicionando quem me pede. Beleza? Então, vamos lá. Tá. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Procura a opção Shop. E aqui você já vê aquela opção Skin, cara. E antes, isso aqui estava, é... Estava, é... Como é mesmo? Estava fechado, galera. Mas agora já foi aberto, tá? Você já pode conseguir as fins que você quer aqui. Tá? Já pode. E é top, cara. Eu curti... O que eu não sei é se... Isso aqui é só pro Itachutirra normal ou conta pro outro. É isso que eu não sei, tá? Então, como você vai conseguir, tá? Tá vendo esses itens aqui, ó. 2, 7, 9 que eu tenho. Você consegue 10 todo dia, tá? Olha aí. Como você vai conseguir pra sempre o mais simples. Você consegue 10 todo dia, tá? Ou seja, em 7 dias você consegue 70. Tá bom? 70. E você precisa de 40 pra usar por 7 dias. Entendeu como é? Ou seja, você vai ter todo dia. Acabou, você compra de novo. Acabou, compra de novo. Acabou, compra de novo. Tá? Ó. Você vem aqui, ó. E pode comprar quantas você quiser aqui já. Né? Só que... Eu não vou, né? Eu não vou tudo isso aqui. Por enquanto, não. Mas tem essas esquinhas aqui bem da hora. É... Pode ser que venha outras. Pode ser, né? Não é impossível. Mas por enquanto só tem essas, tá? Eu vou colocar aqui o narutinho, né? Eu tenho o narutinho upado. Eu vou upar uma sakura. Por enquanto, não. Eu não tenho gaia. Eu não tenho shisui. E esse itachi. Eu tenho o itachi. Mas eu não sei se vai contar pro meu itachi... É... Eu do Tensei, tá? Será que alguém usa? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ver se alguém usa. Não tô afim de gastar, não. Aqui tem o itachi, mas ele não usa. Não dá pra ver... Ele com skin, né? Pelo menos, por enquanto, não. 310. Peraí. 310. Ué. Tem coisa errada aí, mano. O leve vai ser até 280. Ah, sim. Por mais que o meu nível seja 230 e tal aqui, ele ultrapassa o limite. Interessante. Interessante isso. Bom saber. Eu não sabia disso. Ó. Então, vamos lá. Vamos colocar agora aqui o... A skin que eu vou querer. Eu vou comprar do Naruto. Vou testar ele lá. E a gente usa, beleza? Skin. Narutinho de terno. Meu narutinho não tá tão ocupado assim, né? Mas acho que ele dá pra brincar um pouco. 300k. Nossa, é bastante coisa. Vamos usar aqui a skin. Olha aí, ó. Que bonito. Será que muda alguma coisa? Olha, ele até ficou aqui, direto ali. Narutinho aí. Já fica com o Rasenganzão aí. Preparado pra atacar, ó. Pronto. Eu tenho que upar o meu narutinho. Não tem jeito. Né? Eu vou upar ele. Um, dois, três. Eu vou upar ele. Por quê? Porque ele é um personagem que tá com level. Um, dois, três, quatro, cinco. Acabou. Entendeu. Pronto. Ele é um personagem que tá com level, né? Então eu vou precisar dele. Não tem jeito. Ganhei alguma coisa aqui. Uns trocadinhos ali. Vamos fazer um ataque aqui na guilda. Fight. Ah, tá. Já sei o que eu quero fazer aqui antes. Acurace. Chase. Tá. É tu aqui que eu quero. Reforge. Uniquip. Pronto. Pronto. Replace. Pera. Um, meia, três, oito. Um, meia, dois. Um, cinco, cinco. Nossa. Ainda não vai chegar lá. Não chega lá onde eu queria. Tá bom. Tá. Tanto faz. Vamos usar isso. Queria botar ela com mais, é... Não é mesmo? Mais, é... Velocidade. Tá. Caiu o narutinho. Vou colocar o narutinho logo. Eita. Colocar o narutinho na frente, já. Que é pra ele massacrar os inimigos. Vamos diminuir a velocidade. Toma. Aí, já... Ó. Já mudou. Ele já chegou no chute, já. Não mistura. Toma. Opa. Um crítico é bom. Olha o dano do narutinho. Toma. Caraca. É muito dano desse Itachi mesmo, amigo. Que que é isso, cara? Itachi dá muito dano. Acho que eu vou mudar o foco. Vou focar no Itachi, mano. Itachi dá muito dano. Toma, 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 toma. Só as explosões de dano. Olha o dano. Pra melhorar isso aí. Eita. Toma. Toma. Porque a Kaguya aumentou o crítico do time. Então, agora, meu filho, olha só crítico de qualidade. Olha aí. 2.500. Tá bom, cara. Tá bom. Não foi ruim, não. Pronto. Curti, cara. Achei legal. A Sakura deve mudar também, né? O Itachi, provavelmente, é o Itachi normal, né? Cadê? Esse Itachi aqui, né? Então, não vai adiantar eu upar. Aí, tem essas outras isquinhas aqui, né? Cadê? Título... Não. Imagem. Aí, tem essas isquinhas aqui, ó. Que não tem aqui. Quais são? Essas de roupa de banho, ó. E essa... Não, e essa aqui. Essas três, não tem. Olha. As isquinhas aumentam o status, velho. Olha. Que roubado, meu parceiro. Elas aumentam os status. Nossa, olha aí. Interessante, né? Interessante. Vamos usar aqui o Naruto. Aqui. Imagem. Esse aqui é o Naruto do Boruto, ok? Bom, pelo menos na imagem é o Naruto do Boruto. Né? Mas aqui não é, não. Mas é isso aí, galera. Usem lá, peguem as skins que vocês vão querer. E é nóis. Até a próxima. Tchau. Tchau.